É só sorriso hoje para a hotelaria? Como é que está? Sim, sim, é só sorriso mesmo. Foi um feriadão muito compensador, muito bom. Não só para a hotelaria, para o trade, né? Mas também acredito que seja para a gastronomia, para o comércio e para a cidade em si, porque a cidade funciona com uma engrenagem. Quando uma engrenagem vira, todas elas giram junto, acredito eu. Perfeito. A previsão inicial é que teríamos pelo menos 80% de ocupação dos leitos aqui no feriadão. Isso aconteceu? Superamos essa meta? Sim, sim, superamos em muito. Nós tínhamos 80% dos leitos reservados e havia também um anúncio que a meteorologia não ia ser muito favorável, mas felizmente não teve meteorologia, ninguém segurou. e a maioria dos hotéis teve a lotação total, alguns tiveram alguma disponibilidade durante, às vezes, dois dias, três dias. Eu acredito que o balanço geral tenha ficado em torno de 95%. Que maravilha, né? Agora o negócio é continuar divulgando Balneário Camboriú e se preparando para a próxima temporada de verão. É isso, isso nos anima, né? Também para contratar futuros colaboradores, né? E realmente a temporada de verão promete, a cidade está bonita, ela se vende quase por si só, né? Em outubro agora, além do forte apelo que nós temos como Balneário Camboriú, fomos privilegiados porque as festas de outubro são todas vizinhas. Então isso nos ajudou bastante para que tenhamos essa ocupação. No próximo semana ainda teremos um movimento muito bom e assim fecharemos o mês de outubro, que é uma pré-temporada, com um saldo bastante positivo. Legal. A gente fica feliz também porque a felicidade do treino de turismo em Balneário Camboriú é a nossa felicidade da Rádio Menina e todo o pessoal que mora por aqui. Dirce, grande abraço para vocês todos da hotelaria e uma boa tarde de trabalho. Obrigada, Elias. Obrigada. Uma boa tarde para vocês, seus ouvintes. Conte sempre com a nossa contribuição e você também é uma pessoa que contribui muito para o nosso turismo. Muito obrigada. Obrigada.